Bom dia, meu nome é José Arthur Fonseca da Silva e eu vou falar sobre a Targaruda Pente. A Targaruda Pente é a espécie que está mais ameaçada de extinção. Isso por causa da exploração dos seus ovos na praia e a degaração do seu habitat. E a pesca pode ficar presa na rede, pode chegar até 114 centímetros e pesar 150 quilos. Tchau!